A história do Paul McCartney aqui em Vitória, por exemplo, que tem passagens absurdamente, se eu contar aqui você vai achar que é mentira, o show não ia acontecer, brigas, dificuldades, gente contra, um negócio assim mais pobre de espírito impossível, entendeu? Então quando o cara chega, você não é aquilo, Marshall me disse, Marshall é um empresário, Marshall é um empresário, virou Sir há dois anos, agora é Sir, ganhou o título de Sir empresário de Paul McCartney, Lionel Rich, Elton John, Tina Turner, só isso. O cara é fraco demais, o Marshall me disse que você tem uma banda que toca Beatles, que faz um certo sucesso lá em Liverpool, quantas vezes você teve em Liverpool, ele falou comigo, na época eu tinha ido 21 vezes tocar lá, agora são 26, você já foi a Liverpool mais do que eu, aquela coisa do meu inglês, onde é que está a banda? Posso conhecê-los? Paulo McCartney, cara, estou falando de Paul McCartney, não estou falando de Zezé e sua sanfona ali no cantinho, ou fulano e seu acordeon, não, estou falando de Paul McCartney. Zezinho da sanfona, como eu fiz a pegadinha com o Cagnoll de Motto, Zezinho da sanfona. Cara, aí você está diante de um sujeito que mudou o mundo, figuras como Paul McCartney, Elton John, Eric Clapton, Einstein, Gandhi e por aí vai, essas pessoas mudaram o mundo. E o cara sabe meu nome, pô. Ô Edu, como é que você está? Muito obrigado pelo seu trabalho aqui. Peraí. Rapaz, isso na hora do calor, você não vai, aquele evento juntou 33 mil pessoas, não teve um caso policial, não teve um assalto, uma quebra de carro, não teve um empurrão, não teve um arranhão de nada, nenhuma ocorrência policial durante um evento com 33 mil pessoas no estádio de futebol em Caliacica. E isso é porque o público ali era um público com vontade de ver alguma coisa. É isso aí. Sabe? Com respeito ao artista, com amor com a família, papagaio e periquito. Então várias coisas. Era o momento da vida da pessoa. Mas eu queria saber a reação dos músicos. Casa Grande. A reação dos músicos. Deixa eu contar um detalhe. Casa Grande. Governador. Na época, agora novamente, juntou o staff dele e entregou para a gente. Secretário disso, secretário daquilo. Eu fazia reunião com secretariado. Todo mundo que você puder imaginar. Todo mundo. Se eu te mostrar as fotografias da reunião, é uma coisa absurda com todo o secretariado dele, que a primeira posição, olha, governador presente. Olha, nós estamos trazendo por uma carta. Vocês sabem disso. O meu carro pode furar na reta da penha o pneu. O carro do governador pode furar o pneu na reta da penha. Se o carro do Paul McCartney furar o pneu na reta da penha, vai sair num jornal em Tóquio que o carro do Paul McCartney furou o pneu numa cidade chamada Vitória, numa capital do Estado do Espírito Santo, no Brasil. Isso é péssimo para a imagem da gente. E eu estou falando de uma coisa que pode acontecer com qualquer cidadão do mundo, em qualquer instante, que é furar o pneu no carro. Um tapa, uma ovada. Jamais. Cara, então as pessoas compraram aquilo. A gente queria trazer o Paul McCartney para desembarcar em Vitória direto. Antes, salvo engano, Austrália veio jogar aqui, África do Sul, quem foi? Eu estava naquelas fases eliminatórias. Eliminatória. Eliminatória de Copa do Mundo. Austrália e Camarões. Camarões. Eles não puderam desembarcar em Vitória, porque a gente não tinha a doaneira, não tem a doaneira, não tem aeroporto internacional. Eles tiveram que desembarcar em outras cidades e entrar para cá, em voos domésticos. E aí, tentei com Deus e todo mundo para que o Paul McCartney viesse direto de Nova York para cá, no jatinho particular dele. Senadores envolvidos em coisas importantes me ajudaram e nada, nada, nada. Um certo dia, estávamos almoçando e o grande empresário que estava trazendo o Paul McCartney recebe um telefone dizendo que a filha da Dilma estava querendo conhecer o Paul McCartney no show que ia acontecer em Brasília. Depois eu vejo isso que eu estou com problema em Vitória e ele fica desligou. Eu falei, peraí, a filha da Dilma, por que a gente não tenta através da filha... E aí a gente conseguiu uma autorização excepcional do Paul McCartney de sair de Nova York e descer em Vitória. Só duas pessoas entraram no Espírito Santo de cara, sem passar. Vasco, Fernando de Coutinhos e Paul McCartney. É verdade. É isso mesmo. Vasco e Fernando de Coutinhos foi o primeiro a chegar... E... Paul McCartney. Agora o detalhe... Quando você falou Vasco, eu achei que você ia falar Vasco Alves. Aí eu tenho que não falar. O detalhe é o seguinte, para você ter uma ideia. O homem embarcou. Eu recebi um WhatsApp do FBI. Olha o nível do negócio. Plim! É... O pássaro voou. Caramba, olha o nível do negócio. Agora é seu. FBI no meu celular. Agora, quer ver? O que assusta? A foto do passaporte de Sir James Paul McCartney. A foto do passaporte. Vem aqui. Bateu aqui. Então eu tinha a foto do passaporte do McCartney no meu celular e um e-mail, um WhatsApp do FBI. Gelei. Na mesma hora, o que eu fiz? Fui lá no meu computador, chupei. E eu tenho a foto do celular do homem. A foto do passaporte dele, cara. Coisas do arco da velha aconteceram. Eu queria saber o seguinte, a reação dos músicos na hora que você chamou os músicos que ele queria conhecê-los. Qual foi? Foi uma loucura porque eu tinha 15 minutos para localizar. Quatro caboclos no meio de 33 mil pessoas. Caramba. Eu achei que eles estavam na porta. Já esperando. Não, estavam soltos. A gente nem imaginava o que o McCartney... Eu tinha mais ou menos noção de onde eles estavam porque eu tinha dado ingresso para os amigos ali naquele setor. E aí um deles foi beber, foi no banheiro, recolhi quatro. Para você ter uma ideia, João Baroni... O cara estava lá mijando e foi pegar na mão e pôr o McCartney depois. Não tem dúvida. Aí para você ter uma ideia, nesse dia, nesse dia eu recebi dois amigos para virem ver o show aqui. Dois. Carlos Coelho, guitarrista do Biquíni, João Baroni para Lamas do Sucesso Baterista. Esses dois caras me telefonaram. Pô, Edu, como é que está aí? As culpadas estão assim, assim, assim... Porra, cara. Eu sou doido para conhecer o baterista do Paul McCartney. O João Baroni queria conhecer o baterista do Paul McCartney. Aí eu falei, pô, Baroni, você vai achar que eu estou rindo, né? Estou aqui sentado, almoçando, ele está aqui, na minha frente, aqui. Você está doido? Laboriel. Laboriel, está aí? Está, cara. Mas eu não consigo falar com ele até... Não consigo falar. Bicho, pega o avião, vem para cá, porra. Te apresenta a ele. Ele conversou. Estava conversando com a minha mulher agora, aqui, no saguão do hotel, enchendo o saco. E o cara veio. E aí, botei o backstage nos dois e enfiei ele para conhecer a turma lá, cara. E para ele falar, esse show vai para o carro? Porque... Que ele solta umas palavras em português, o show, né? Aí eu mandei... Eu recebi um e-mail do Marshall que era copiado ao Paul McCartney. Só que o cara, não, por um erro, ele não botou em cópia oculta. E, de repente, no meu computador, abaixou o e-mail do Paul McCartney pessoal. Porque a gente começava a trabalhar às três da manhã. Porque a gente tinha um fuso horário inglês e ele estava nos Estados Unidos. Então, a gente tinha que preparar tudo. Aí eu falei, cara, eu não acredito que eu estou com o e-mail do McCartney, pessoal aqui na minha frente. Cara, você está com o e-mail e com o passaporte. Se você conseguir o CPF, você faz uns crediários. É o nome dele. Aí, cara, eu queria que ele falasse esse show vai pocar em português. Aí eu vendi o peixe, escrevi o e-mail para o chefão e copiava ele e copiava uma carta. Mandava sem querer. Pum. Sem querer querer. Aí o cara, legal, como é que fala? E eu fiquei, gravei, esse show vai pocar. Esse show vai pocar. Esse show vai pocar. E gravei isso umas 30 vezes na sequência para que ele ouvisse e decorasse e gravasse nos Estados Unidos, em Dallas. estavam em Dallas. E ele foi no estúdio. Não. Ele foi no show que ia acontecer e no cima do palco ele falou, esse show vai pocar no final da fala para o Capixaba. Aí, meu irmão. Nossa. Nós vendemos... Se tivesse falado comigo, eu pedi para o Pedro Manso fazer. Eu estava nem ter esse trabalho todo. Nós vendemos o estádio em três dias. Que vendeu o Brasil, muita gente fora do Espírito Santo também. 9.500 pessoas fora do Espírito Santo. Isso tudo fácil de contabilizar porque é comprado num cartão de crédito com uma empresa. Então, a empresa depois te traz da onde que o cara vende fora. Edu, me conta uma coisa. Só pegar um gancho aqui nesse negócio do show. Aquele estádio, que infelizmente o futebol no Espírito Santo não tem essa projeção toda. quando o governador Renato Casagrande foi governador no primeiro mandato, eu dei uma ideia para ele. Logo, assim que ele se elegeu, já tinha o projeto aprovado do estádio, da reforma do estádio. Já estava aprovado, dinheiro em caixa, aquela coisa toda. E eu dei uma ideia para ele. Eu digo, governador, se o senhor quer marcar a sua gestão e, assim, turisticamente falando, e olha que eu sou nordestino, então eu conheço, entendo de turismo, então eu acho que você poderia reformar o projeto. Só reformular o projeto. Pede para o mesmo arquiteto fazer o estádio no formato de uma panela de barro. Pode dar o mesmo nome ao estádio, mas o apelido vai ser panelão. Você imagina, olha, todo mundo vai querer jogar no panelão, os shows vão acontecer no panelão e tudo que envolve a cultura capixaba vai se tornar mais forte ainda com... Na Argentina tem uma bombonera, né? Exatamente. Rapaz, ele adorou a ideia. Diz assim, eu gostei demais, cara, vou levar isso para a minha assessoria. Aí um tempo depois ele me liga. O doutor Afonso Tocco era ele, governador do estado me ligando. Eu digo, governador, rapaz, a burocracia é muito grande, eu não consigo reformular, já está tudo aprovado, olha que pena. Eu digo, é uma pena realmente, governador, porque você imagina, cara, ele vinha fazer um show, o show vai para o carro, no panelão, a imprensa mundial falando isso, a quantidade, eu lembrei disso, porque quando o Fábio falou, a quantidade turista que veio para o show do Paul McCartney, que é uma coisa carente também do Espírito Santo, de turismo, mas as pessoas não têm essa percepção. Igual os quiosques da Praia do Cambori, o prefeito podia ter a ideia, pô, vai reformar agora os quiosques, vamos fazer em forma de uma panela de barro, assim como caracterizou a praia de Copacabana, com aquelas coisas, poderia ser também a mesma coisa no Espírito Santo, vamos trabalhar o que tem de forte na cultura para poder fazer, elevar essa cultura do Espírito Santo muito maior, transformar isso em uma coisa muito maior, mas as pessoas não têm essa percepção. Vitória, o Espírito Santo, a cidade, o povo, as pessoas, o carinho, é um negócio impressionante, como isso é cativante, como uma das imagens mais bonitas que eu já vi na minha vida e eu já fui a alguns lugares, é você atravessar a ponte no final da tarde, cara, vindo de Vila Velha para Vitória, é um negócio maluco, é uma beleza, é um impacto, é um quadro, é uma fotografia, que talvez a gente acostume. O aeroporto chegando pelo mar, está mais bonito do que o Santos Dumont, a chegada do Santos Dumont. Mas talvez seja isso, porque quando eu sou daqui, eu cheguei aqui, eu me encantei, fiquei apaixonado e aí eu tenho essa percepção, essa visão que talvez quem nasceu e se criou aqui não tenha. Mas olha só, eu resumo isso nessa coletiva de imprensa de lançamento do Paul McCartney em Vitória, no Espírito Santo, uma repórter vira de um jornal e pensei, por que Vitória? Me fez essa pergunta na coletiva e eu, por que não Vitória? A gente tem que parar com essa síndrome de cachorro vira-lata. Essa cidade é uma cidade impactante, especial. Lógico que a gente queria ter mais dinheiro, queria ter mais... Mas a gente tem o essencial para se transformar nos momentos e nos lugares mais bonitos do planeta. Você teve problema, porque o prefeito de Cariacica exigiu que divulgasse Cariacica, não Vitória. Ele não falava, ele não conseguia falar Cariacica. Eu tentei, cara. O Paul McCartney não falava Cariacica, ele não consegue. Então Vitória está mais perto da Rainha Vitória, sonoramente é próximo. E outra coisa, até para o brasileiro é complicado ele entender como as cidades são tão próximas de que você atravessa uma ponte e já cai em Cariacica. Você desce a ponte, a segunda ponte e cai de cara numa placa agora Cariacica, bonito que fizeram. É muito próximo. Então se para a gente, para o brasileiro, até para o Capixaba do interior, ele se perde a diferença entre Vitória e Cariacica, Grande vitória. Grande vitória. Então imagina para um cara desse. É verdade. o fato de...